Música Hey guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que faz muito tempo que eu não trago Que é vídeo de laces, de perucas, de wigs Gente, eu tava muito ansiosa pra trazer esse vídeo Depois de dois anos Enfim, eu comprei lace nova Pedi uma caixa, veio quatro laces Comprei, né? Quatro laces diferentes Eu vou mostrar uma de cada vez pra vocês Então se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve pra não perder o vídeo das próximas, tá bom? Bora lá que eu vou mostrar a primeira pra vocês Que eu tô super apaixonada E já deixa eu falar pra vocês que essa lace aqui é a Cameron Já tô falando antes que alguém me pergunte Porque toda vez que eu apareço lá com ela no Instagram Chove de gente me perguntando que cabelo que é esse Que lace é essa E guys, faz três anos que eu tenho ela E ela tá aqui, ó, no mesmo formatinho do original Desde quando eu comprei Já tem vídeo dela aqui no canal Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá bom? Maravilhosa Agora bora que eu vou mostrar A wig que eu pedi dessa vez Gente, fazia muito tempo que eu tava querendo Uma wig curtinha Tipo corte Joãozinho Fazia muito tempo que eu queria mesmo E agora deu certo de eu pedir Eu pedi essa daqui Olha que linda Ela vem aqui, ó Toda na caixinha Ai, já deixa eu falar pra vocês Que eu comprei lá no site Elevate Styles Ou Elevate Stay Eu não sei como vocês falam Eu vou deixar esse site aqui, tá? É... E é um site de fora, tá? É um site gringo Mas não se preocupe Já tem um vídeo aqui no canal Explicando tudo pra vocês Como que compra nesse site Inclusive nesse vídeo Eu fiz a compra juntinho com vocês, tá bom? Então não vou ficar me estendendo muito aqui nesse vídeo Falando sobre o site Dá um pulinho aqui Que vocês vão aprender tudo lá Como comprar, tá bom? Então, ó Ela veio aqui bonitinha O nome dela é Alexis E eu pedi ela na cor 2, tá? Que é um castanho escuro, tá? Uma cor natural Deixa eu mostrar aqui pra vocês O papelzinho dela bonitinho Ó Como que ela vem aqui, ó Na modelo Então ela é assim, curtinha A marca dela é Vela Vela Alexis Na cor 2 E, guys Ela... O cabelo dela É um cabelo sintético, tá? Mas aceita a temperatura Então, se eu quiser depois Modelar Deixar ela mais bonitinha Ajeitar do meu... Do jeito que eu quiser, né? Eu posso usar o Babyliss Ou o secador Ou chapinha Qualquer coisa aqui Dentro da temperatura, né? Que pede Mas amei Agora deixa eu mostrar ela pra vocês Ela veio aqui, ó Dentro da caixinha, né? Bonitinha E ela é toda assim, ó Gente, eu achei maravilhosa Porque parece cabelo... Parece muito cabelo de verdade Parece cabelo real Não tem nenhum... Nenhum brilho Nenhum brilho de nada Ó Ela é assim A parte de dentro dela A cape dela, né? A toquinha dela É cape aberta, ó A toquinha aberta Que facilita o nosso couro cabeludo, né? O nosso cabelo respirar Então é aberta Tem pentinho aqui Na parte de baixo E tem alça reguladora Pra gente poder regular E deixar ela mais apertadinha Mais larguinha na cabeça, tá? E a parte aqui da frente Também tem, ó Outro pentinho Só que geralmente A gente vê dois pentinhos assim, né? Essa daqui tem um pentinho só Bem aqui na frente assim E ela é toda assim, bonitinha Ela não tem lace, tá? É uma wig mesmo, ó Vocês podem ver que aqui em cima É toda fechadinha Não tem lace Aí Deixa eu colocar ela E mostrar aqui pra vocês Agora eu não sei se eu me sinto Uma menininha Ou uma madame rica Deixa aqui nos comentários Que vocês acham que eu tô com cara do quê? Gente, que linda Olha aqui que maravilhosa, gente Ai, eu tô encantada com ela É muito linda Olha Ela tem essa franjona aqui, ó Na frente Toda bonitona assim Aí ela Cortezinha assim, ó Batidinho Aí tem essa partezinha aqui Que dá pra fazer costeleta aqui, ó Aí vocês deixam aqui baixinho Meu cabelo tá bem esticadinho por baixo Tá trançado e esticadinho, tá? Aqui nas partes da frente Porque como ele é mais cresfinho Então às vezes essa parte aqui Fica aparecendo Então eu estiquei bastante Pra deixar só a parte aqui Da wig por cima, tá? Dos cabelinhos Aí ficou bem ajeitadinho, ó Essa parte aqui Aqui atrás Deixa eu virar Ver se eu tô no ângulo certo Pra vocês conseguirem ver Ó Aqui atrás Bonitinha Ai, gente Olha que corte lindo, cara Olha Como que ela ficou Aqui E a franja maravilhosa Ai, que franja linda Ai, gente Ai, eu tô amando ela E, gente Não dá pra saber que esse cabelo é sintético Porque eu já usei ela Como eu falei pra vocês Eu saí no sol E, ó Não parece de verdade Esse cabelo aqui é muito bom Muito bom Muito bonito Muito natural Sabe? Eu gostei bastante Amei Ai, gente Calma Já tava aqui esquecendo Falar pra vocês Que essa franja dela É grandona E não é só pra um lado, tá? Que dá pra usar Dá pra usar dos dois lados Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Dá até pra fazer um topete legal Aqui Ó, eu tô com o pendinho aqui, ó Eu vou pentear pro outro lado Eu uso pro lado que tava mesmo, tá? Mas eu vou pentear aqui pro outro lado Pra vocês verem Ó Vocês conseguem pentear pro lado Que vocês quiserem, tá? Deixar do jeito que vocês quiserem Mas eu Sou mais do outro lado mesmo Que já tava Mas só pra vocês verem Que a franja dela é bem grandona Dá pra fazer bastante coisa Tipo, mexer assim, ó Deixar do ladinho Que vocês preferirem E agora Deixa eu falar até pra vocês Porque É uma ótima sugestão Pra quem quer usar uma lace diariamente, tá? Eu recebo algumas perguntas De vez em quando De vocês falando Ai, Elô Eu vi tal lace Você acha que dá pra usar diariamente? Ai, eu vi essa Será que dá pra usar? Eu super aconselho vocês Ao usarem assim As curtinhas, tá bom? Por quê? Que elas não ficam Não tem o fio muito comprido Não fica pegando toda hora Aqui na nossa nuca Que é onde a gente soa muito E acaba estragando Deixando o cabelo Com aspecto de áspero, tá? Então fica feio Mas, gente Que nota cês dão? Eu tô 10 de 10 Maravilhosa mesmo Amei demais Bom, guys É isso Ah, quanto que eu paguei, gente? Eu paguei nela 13 dólares 99 cents 14 dólares Lá no site, tá bom? Então fica aí Qualquer coisa Se você não sabe Comprar no site Não conhece Dá um pulinho lá Eu vou falar Só o valor em dólar Porque, gente O dólar oscila muito Hoje eu Tipo, se eu falar O valor em reais Pra vocês hoje A hora que eu postar o vídeo Amanhã ou depois Já vai estar com outro valor Totalmente diferente Então vou deixar aqui Esse daqui, tá bom? Não esquece de acompanhar lá Que é a Heloisa Santos Com dois is Esse daqui E tem muita dica legal Lá pra vocês também Diferentes Das que eu trago aqui Tá bom? Então é isso, guys Não esquece Avalia o vídeo Curte aí se vocês gostaram Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Um beijão E falou Tchau Tchau Tchau